Jesus, essa família visita muito as prisões, mas a matéria é em outro sentido. Filha de Fernandinho Beiramar, homenageia policial militar. Quem diria? A filha do traficante Fernandinho Beiramar, líder do Comando Vermelho, condenado a trezentos e vinte anos de prisão, é a pena que ele tem que pagar o Beiramar. Trezentos e vinte anos de prisão. O nome dela é Fernanda Costa, que quer fazer a homenagem pública a um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ela foi condenada a quatro anos por ser pombo correio do tráfico, mas recorreu da sentença e responde em liberdade. Enquanto isso, o que que ela faz? Ela exerce o mandato de vereadora em uma câmara, a câmara de vereadores lá do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é a vereadora. Ela é vereadora. A filha do Fernandinho Beiramar, uma foto dela aí. Bem coisa, né? Foi presa. Foi condenada a quatro anos e responde em liberdade. E agora quer fazer uma homenagem. A homenagem a um militar. O projeto de decreto legislativo que homenageia o PM foi apresentado em dezembro pela parlamentar, que é filiada ao MDD e concede a Maurélio Nascimento da Silva, comenda bravura do Caxiense. A honraria é destinada a integrantes das forças policiais e autoridades que tenham se destacado por atos heróicos ou prestação de serviços na área de segurança pública. Fernanda Costa decidiu homenagear o PM pelos projetos sociais criados por ele. Lotado no 5º Batalhão da Polícia Militar na capital do Rio, Maurélio desenvolveu programas em Duque de Caxias e Paquetá. Em 2021, o policial fundou o Gigantes de Paquetá, que oferece oficinas de esportes e artes para crianças em situação de vulnerabilidade com idades entre 5 e 15 anos. Em Duque de Caxias, onde mora, Maurélio Nascimento deu início às atividades do projeto Pequenos Gigantes do Jardim Primavera voltado à prática de futsal para crianças entre 10 e 17 anos. Em abril, já do ano passado, em 2023, Fernanda Costa foi condenada pela Justiça Federal em Rondônia há quatro anos e dez meses por integrar a organização criminosa. A filha de Beramar foi acusada por repassar mensagens do pai a integrantes do Comando Vermelho. A vereadora recorreu da decisão e como conseguiu, responde em liberdade. De acordo com uma denúncia do Ministério Público Federal, a Fernanda visitava o pai para tratar de assuntos inerentes à prática de crimes. Os recados eram feitos com linguagem codificada para estabelecer a comunicação com os integrantes do grupo criminoso e dificultar as ações policiais e dificultar a sua identificação. A vereadora pelo MDB, Fernanda Costa Rosa, em suas redes sociais, ao lado do vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha, é recém-filiado também ao partido. Ela tem uma imagem ao lado dele, inclusive do vice-governador. E interessante é que as pessoas votaram nela, exerce esse mandato, mas continua aí interagindo com o pai nessas ações criminosas. Ele que está preso, inclusive, recentemente, depois daquela fuga daqueles presos em Mossoró, que ele estava lá, ele foi transferido para a penitenciária de Catanduva, Catanduvas, no Paraná. A informação, aí a notícia remete também um pouquinho de preconceito, mas, deixa eu explicar aqui, ela já tem envolvimento com o crime, então ela tem, já foi condenada, essa coisa toda. Essa foto é que é exatamente ela com o vice-governador. Nem sempre a pessoa que tem um pai criminoso, que tem um pai bandido, também é bandido. Porque eu conheço muita gente que não apoia, porque tem um filho bandido, não. Eu falo assim, no caso dela, não. Ela já tem um histórico, já tem um histórico criminoso, já tem um histórico na bandidagem. Eu falo assim, que nem sempre, no caso dela, sim, ela tem esse histórico. Mas, tem muita gente que tem um pai bandido e não é bandido. Sim, claro. Tem um pai ladrão e não é ladrão. Não é? Tem a mãe errada e não é errada. Não é errada. Então, não é obrigatório. Agora, não é uma coisa assim, ah, tal pai, tal filho. Não. Tem muitos filhos que tem um pai errado, troncho. E não é troncho. E é direitinho, é corretinho, é certinho. No caso dela, não. Ela já tem um histórico aí, de condenação, né? Sim. De crime, assim. De ligação com o tráfico, né? E a comunicação, inclusive. E você sabe, Guiima, que ela foi eleita pela comunidade. Sim. E a comunidade. E não é só ela, não. Tem muita gente que a comunidade elege. O que ela faz? Aí é um privilégio que ela tem, que se for presa, não vai ser colocado em cela, porque você tem o privilégio, porque você é vereador, né? Aí você não é colocado numa cela comum. Tem um rapaz chamado Frank, que ele está na... Não sei se o Emanuel, o Davi já viram. Frank, que ele é ex-PCC. E que agora ele está fazendo na internet e nas redes sociais denúncias, não é? Do, do, dessas facções. E ele diz que o tráfico mesmo faz vários profissionais em todas as áreas. Exatamente. Não é só ela política, em todas as áreas o tráfico está envolvido, tem gente. Inclusive tem o gabinete dos gravata, que eles chamam... Os gravata, que são os advogados. Ele faz um monte de denúncias, uma série de denúncias. Então, isso aí, ela, por ser filha dele, se ela fosse corretinha, ela ia conviver com esse preconceito. Se ela fosse correta. Ah, mas aquela dali é troncha, é filha do... Agora, ela já é do... Ligada, não é? A situação. Mas se ela fosse uma pessoa corretinha, direitinha, ela iria conviver com essa coisa. Exatamente. E por mais direita que ela fosse... Também teria... As pessoas iriam dizer... Ah, isso é uma bandida. Não é assim. Filha do verão. Não, é, e às vezes é assim. Ah, isso é uma bandida, isso é filha do beira-mar. Por mais correta que ela fosse. Porque a gente julga, a gente gosta de julgar as pessoas e faz esse tipo de julgamento. Infelizmente. Mas não é o fato de ter sido, de ter um pai bandido, ou ter uma mãe errada, que você vai ser errado. Pelo contrário. Eu já vi muita gente ter um pai troncha, uma mãe troncha, e ser uma pessoa decente, de bem, não é?